Olá investidor, seja muito bem-vindo. Está começando mais um fechamento do mercado hoje dia 18 de janeiro de 2017, mercado com uma variação bem próxima ao 0x0, muito aguardando também a posse de Donald Trump que é o centro das atenções para os próximos dias se tratando de mercado financeiro. Eu vou vir para o gráfico para a gente entender melhor como o Ibovespa se comportou, ele que está agora com 0,05 de alta, ou seja, muito próximo do 0x0 de fato, temos um patamar de resistência significativo, patamar esse que o Ibovespa montou exatamente no dia 1º do mês 11 de 2016, essa resistência está formada no nível de 64.900, 65.290 pontos. Essa é uma região importantíssima para o Ibovespa, ele precisa romper esse patamar de preço para dar longevidade maior em relação a essa tendência predominante de alta. Para baixo nós temos alguns pontos de suportes, esses pontos são 62.400 pontos e um pouco mais abaixo disso a região do 61.000. Se a gente romper 61.000, 61.000 pontos, a gente tem tudo para buscar uma correção mais longa abaixo desse nível. Então a range que nós temos está entre 61.000, 62.400 pontos até esse patamar de 64.900, 65.200 pontos. Acima desses níveis a gente tem um espaço ainda mais longo de alta para o Ibovespa. Eu vou começar falando com vocês de Vale 5 que teve mais um bom pregão, um pregão forte de alta, mais um dia bem positivo para a Vale. A Vale também afirmou uma negociação de acordo entre os acionistas e existe essa discussão já para migração de duas classes de ações, ou seja, ON e PN, para apenas papéis ordinários, ou seja, ONs. Então, além de todo o movimento que a gente já vem tendo nos últimos dias para o minério de ferro, nas últimas semanas, o papel que já vem performando bem, a gente tem também essa informação sobre Vale. Claro, a dúvida fica qual será a relação de troca entre ações preferenciais e ordinárias. Basicamente a notícia do ponto de vista fundamentalista é positiva para a empresa, pois melhora a sua governança corporativa. Então é isso que faz embalar um pouco mais essa movimentação de alta hoje para a Vale 5. Então é um dos destaques que eu trago para vocês hoje, ela que conseguiu nos últimos dias ficar acima dos R$ 28. Eu imaginava até para ela uma correção no pregão anterior, no pregão de ontem, mas essa correção já foi neutralizada com uma nova movimentação de alta hoje para a Vale 5, ela que acumula aí no gráfico diário uma variação de 4,32% de alta. Temos espaço aberto aí para R$ 30,30, R$ 30,50, e acho que ela só deixa uma condição mais clara de correção para a gente abaixo dos R$ 28,00, tá? O segundo ativo que me chama a atenção aqui é Gerdau, GGBR4, ela que por sua vez tentou também iniciar uma correção ontem e não conseguiu, hoje está tendo aí um comportamento dinâmico mais tranquilo, muito por conta do Ibovespa, está aí com 1,31% de alta, mas acho que deve ficar para o nosso radar nos próximos dias a superação de R$ 13,40, abre espaço para o papel vim testar aqui os R$ 14,60. Para baixo, acho que os pontos de suportes ficam sendo aí a região dos R$ 12,67 e mais abaixo nos R$ 11,40, esses são os pontos que chamam bastante atenção para a Gerdau. Um outro ativo também que chamou a atenção hoje foi JBSS3, ela que tinha um rompimento dos R$ 11,70, foi uma das ações que foram feitas também recomendações de compra na Arena do Investidor nos últimos dias, ela performou bem, logo depois de romper os R$ 11,70, no dia 12 de janeiro ela atingiu os R$ 12,30, passou por uma correção, um pullback, onde no dia 16, no início da semana, ela voltou a formar fundo e novamente ontem e hoje, ficando acima dos R$ 11,70, chama atenção também para a compra acima desse patamar, com stop abaixo de R$ 11,20 em R$ 11,19, e o objetivo predominante lá nos R$ 12,90 a R$ 13,00, esse é o principal objetivo, papel acima dos R$ 13,00 também, abre um espaço mais longo de alta aí, até num cenário mais de médio e longo prazo, tá? MRV3 também chamando bastante atenção, essa não para a compra, mas sim chamando atenção para a possibilidade de uma realização, né? A gente pode ficar atento com relação a essa linha de tendência de baixa, que significa LTB, né? Em outras palavras, um ponto de resistência para a MRV e hoje ela deixa aqui para a gente um candle de indecisão. Então, a partir de amanhã, atenção com MRV, a perda da mínima de hoje pode trazer para a gente aí um sinal mais forte aí de correção para ela. Então, a partir dos R$ 11,85 amanhã, acredito que MRV deva desenvolver uma correção até os níveis de R$ 11,40 e possivelmente R$ 11,10. Esse patamar de R$ 11,40 a R$ 11,10, aí sim um patamar interessante para voltarmos a pensar em compra, tá? O setor de construção civil, nesse começo de ano, vem performando muito fortemente e algumas delas começaram a deixar um pouco mais de evidências de exaustão. Então, para quem vem comprado, né? Muita atenção com esse setor. PDGR também teve aí uma performance de novo, logo após a abertura, bem forte. Porém, ao longo do dia, ela acabou devolvendo, ou seja, realizando um pouco mais. Vale lembrar que aqui nós estamos testando um patamar importante de resistência formado no ano passado, o nível de R$ 3,60 e de R$ 4,30. Foi atingido no pregão de ontem, hoje chegamos a cotar acima desses níveis, mas houve uma presença vendedora bem significativa. A gente pode até olhar aqui no rodapé da tela o volume financeiro, como ele é expressivo. Então, muito cuidado com o papel. Amanhã, perdendo a mínima de hoje, pode estar desenvolvendo uma correção. Muito mais um alerta para quem está fora, porque nesses movimentos acaba ficando muito expressivos e acaba chamando o pessoal mais iniciante para esse tipo de condição. E aí é que a exposição a risco acaba ficando muito maior. Então, muita atenção com a possibilidade de uma realização com esse sinal de topo que a gente teve aí em PDGR. Cirela também, com um belo sinal de topo. A gente pode até ressaltar aqui um padrão de candlestick, que é o engolfo de baixo, com presença não tão forte de volume financeiro como temos na PDG. Nós não conseguimos romper o volume financeiro, por exemplo. Não tivemos um volume financeiro superior ao que nós tivemos na semana passada, mas é uma barra bem expressiva sugerindo aí uma correção. Depois de uma alta de cerca de 30% do final do mês de dezembro até o dia de hoje, o ativo sugere aí a formação de uma correção. Então, bastante cuidado também quem está comprado ou estava querendo comprar. Eu acho que é importante ressaltar aí a possibilidade desse movimento corretivo. Natura, um dos papéis que também faz parte da carteira Arana, hoje de fato consegue fechar acima de um ponto importante, que é o nível dos R$24,55, R$24,60. Papel acima desse nível sugere uma condição interessante. Se nós analisarmos pelo gráfico semanal, a gente consegue interpretar que todas as vezes que ela veio mais próximo dos R$22,00, ela conseguiu se recuperar. Foi assim aqui, a gente pode destacar, né? Deve ser aqui, nesse momento, uma condição também semelhante aí para ela, né? Então, de olho aí, Natura, que continua nos chamando atenção para uma movimentação de alta acima dos R$24,50, R$24,60 no diário. Demais ativos aqui que eu trouxe para vocês, BBAS3 está descansando em berço esplêndido. A gente tem o papel aí já alguns dias acumulando no topo, tá? Então, bastante atenção com a BBAS nos próximos dias na superação de R$29,30, né? Normalmente, consolidação de topo acaba sendo rompido para cima. Então, se houver o rompimento dessa região, abre espaço para trabalharmos uma compra também em BBAS. Para baixo, eu acho que ela só muda de comportamento e sugere uma correção mais forte na perda dos R$28,00 e dos R$27,55, ok? Fibre 3, mais um ativo também que, graficamente falando, está chamando atenção. Está aqui num período longo de consolidação e a superação desse patamar, né? Que ela tem o maior número de toques nos últimos dias, nas últimas semanas, que é exatamente em R$32,50, acho válido de startarmos uma compra em Fibre 3, tá? Então, bastante atenção com o papel acima dos R$32,50. Smiles, né? SMLE 3, mais um ativo também que consegue romper um patamar importante hoje, o nível de R$48,20, startando uma compra em R$48,21, alvo principal lá no R$59,40. Acho interessante no meio do caminho em R$53,30, R$53,50, trabalhar uma realização parcial e ajuste de stop para quem faz operações mais longas e para quem faz operações mais curtas, entre 3% e 4%, uma realização parcial. Então, acima de R$48,20, Smiles, SMLE 3, também ficando bem interessante, stop abaixo de R$46,20 no R$46,19 ou um stop mais folgado em R$44,69. Para finalizar aqui, o fechamento do mercado de hoje com vocês e os papéis que chamaram nossa atenção, hipermarcas, ela que rompeu essa resistência dos R$26,00, passou por uma onda de alta até os R$27,20, isso aconteceu no dia 4 de janeiro, depois fez um pullback e encontrou o suporte exatamente no que era a resistência, agora serve para a gente como uma referência de suporte. Então, para amanhã, esse ativo rompendo, o nível de R$26,30, sugere uma compra com alvo inicial no R$27,20 e um alvo posterior lá nos R$28,70, R$29. Bom, esses foram os principais destaques para o dia de hoje, eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês bons negócios e muita atenção com a semana que está aguardando a posse de Donald Trump. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade.